Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Olha só vem com a mulher, eu sei que tu dança beça Olha só vem com a mulher, eu sei que tu dança beça É mais uma do RD pra chacoalhar essa pepeca Escuta aí gatinha, eu sei que dança beça Escuta aí gatinha, eu sei que dança beça Então vem rebolando, chacoalhando essa pepeca Então vem rebolando, rebolando essa pepeca E rebolando, vem rebolando, te acolho nessa pepeca Eu sinto rebolando, chamando seu mole Ai mais meu sol felino, minha ó, que demais Então vem gatinha, rebola de pera aberta Eu sinto rebolando Rebola de perna aberta Redbola de perna aberta Fazer o encontro de M.C., sucesso com a mulherada Olha só vem com a mulher, eu sei que tu dança beça Olha só vem com a mulher, eu sei que tu dança beça É mais uma do R&D pra chacoalhar essa pepeca Escuta aí gatinha, eu sei que dança beça Escuta aí gatinha, eu sei que dança beça Então vem rebolando, chacoalhando essa pepeca Então vem rebolando, rebolando essa pepeca Eu sento rebolando, chamando seu marido Ai que meu sovimina, minha honra que é demais Então vem gatinha, rebola de perna aberta Então vem gatinha, rebola de perna aberta Roboto tremendously Rebola de perna aberta É bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola, é bola de pé na perna Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada